Espírito Santo, amém. Bora, Ana! Bora! Isso! Meu coração é só de Jesus A minha alegria é a Santa Cruz A minha alegria é a Santa Cruz Meu coração é só de Jesus A minha alegria é a Santa Cruz A minha alegria é a Santa Cruz Deus mora em mim, terá minhas orações Que viva Jesus no meu coração Que viva Jesus no meu coração Meu coração é só de Jesus A minha alegria é a Santa Cruz A minha alegria é a Santa Cruz Por cima dos montes, quem me responderão Que viva Jesus no meu coração Que viva Jesus no meu coração Meu coração é só de Jesus As minhas orações As minhas alegria é a Santa Cruz A minha alegria é a Santa Cruz As minhas alegria é a Santa Cruz Que viva Jesus Que viva Jesus no meu coração 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 Meu coração Que viva Jesus no meu coração Meu coração Meu coração Que viva Jesus Que viva Jesus no meu coração Meu coração Meu coração Meu coração É só de justaça As minhas orações Que viva Jesus No meu coração, que viva Jesus No meu coração, meu coração Eu sou de Jesus, as minhas alegrias É a Santa Cruz, as minhas alegrias É a Santa Cruz, que eu já vou me embora Por este frio chão Que fica Jesus no meu coração Que fica Jesus no meu coração Ofereço este bendito ao Senhor de paz e luz Que viva Jesus no meu coração Que viva Jesus no meu coração Pronto, este frio bendito, bonito, lindo Que nós rezávamos todo o tempo Eu, meu pai, com a Maguíte, com a Raquel E esse povo tudo aí por aí rezando Nós rezávamos por todo canto Em acompanhamento, em tudo E hoje, não tem mais Mas nós estamos aqui rezando Até o dia que Deus dê a licença Agora você se inscreve no canal E curte, compartilha E escreve na mãozinha Escreve no sininho E deixe o seu like Reza é coisa boa Reza e oração é o que sustenta Nossa vida Nosso corpo E nosso espírito E nossa alma E nossa carne E nossa família E nossa casa E nosso caminho Com o nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo também Pronto? Tu Tchau e muito obrigado Que Deus abençoe Então é isso E é isso Aqui mais um vídeo Pedir mais uma vez Fortalecer aqui a importância De você se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações E Deixar seu like Beleza? É isso Como minha mãe falou aqui Que até Quando Até quando Deus quiser Está aqui, né? É, com certeza Mas essa gravação aqui Vai ficar sempre aqui Sempre pro resto da vida Pro resto do tempo todo É, justamente Isso é É um objetivo aqui do canal É pra trazer registros Pra daqui a 50 anos 100 anos Ter aí É Pra Seus filhos Netos Bis Tatara Venha cá Minha neto Tem acesso Pra não deixar perder Mas Mas Ela vai ficar aqui Há muitos e muitos anos De vida Que Deus vai dar ela Pra Você se enjoar Dela rezar E agradecer a Deus Pela vida Que Deus deu a ela É isso Daqui a 10 anos 20 ou 30 Eu vou dizer a vocês Eu 40 ou mais Eita Eu vou dizer a vocês Eu vou dizer a vocês